Hora de Corban aqui no Feminíssima e eu estava pulando para a rua. Agora chega a hora que as pessoas querem abrir suas casas, preparar suas casas para o veraneio. E nada melhor do que chamar a Corban, porque a Corban, além de fazer aquele móvel novo, ajusta suas dobradiças, acerta os móveis, pinta os móveis, enfim, faz tudo. Isso, a gente dá ali o que a gente chama, dá uma remodelada e também faz funcionar aquilo que não está funcionando. Pois é, porque na praia tem muito disso, ainda mais esse inverno, que como foi úmido, não é? Sim, e tem a questão da maresia, as ferragens acabam enferrujando, fica tudo ruim ali. Então a gente faz essa substituição aí, né? Agora tem a opção das ferragens em inox, né? Sim, que são incríveis, troca uma vez e não precisa trocar mais, né? E assim, ó, gente, a agenda da rua, ela fecha até outubro, né? Até outubro, porque o que acontece? Todo mundo quer arrumar casa para o Natal e para o Ano Novo, né? Então entra muita coisa e como nós somos bastante criteriosos no prazo de entrega, Então ali, pelo dia 15 de outubro, isso há uns seis anos já a gente fecha a agenda Fecha, para poder atender como vocês sempre atendem, não é? Com comprometimento, com a qualidade de sempre, não é, Rô? E no litoral, o que eles fazem? Eles marcam um dia, dois, para atender todo mundo, não é? Então tem que agendar com antecedência, mesmo que a pessoa queira arrumar. Lá em outubro, ela já tem que fazer a agenda. Já ia dar antes, para a gente já deixar tudo na programação, né? Tá, e de repente, para tu não precisar ir até lá, só para agendar, basta mandar foto, não é? Ou combinar contigo para o AXE. Sim, isso tem sido uma coisa que tem acontecido muito, cara. Porque nós já temos um layout pronto. Claro. Que nós enviamos para o cliente, assim, para quando é móveis, né? Sim. Que daí, ali, já tem como ele medir espaços de parede, janelas, aberturas, né? E ele mesmo pode medir isso. E facilita a vida de tudo. Já facilita, a gente faz tudo remotamente, né? Tudo por acesso remoto. É, e com a Corban, a gente tem certeza que está tendo qualidade, comprometimento nos serviços, assistência, porque o pós-venda também é muito importante. E a gente sabe que, eu acho que o pós-venda é mais importante até do que a venda, não é, Rô? E a gente saber com quem está tratando, isso é fundamental. A Rô é uma pessoa que eu já conheço há 20 anos, eu acho, né, Rô? Já faz bastante tempo. Muito tempo, não é? Nós temos um conhecido em comum, que é o Giovanni, da Divino Design, que todo mundo conhece aqui. Então, a Rô é uma pessoa que a gente sabe que vai se comprometer e que vai dar essa assistência, além do melhor preço. Isso sempre. Que isso também é importante, né? Isso sempre. Qualidade alinhada ao preço justo, né? É isso aí. Chama a Corban, que com a Corban não tem problema. Arruma, então, a casa da praia, a casa da cidade, a casa da serra e deixa tudo impecável para receber agora o final do ano. Afinal, esse ano, as famílias vão se reunir, né? Sim, viram, né? Graças a Deus. Acabou essa função, né, de pandemia, de restrição. É isso aí, Rô. Super obrigada por hoje. Imagina que semana que vem tem mais Corban para vocês.